Eu não sei quem é mais jogado, eu não sei quem é mais acessado, se é Fortnite, se é Free Fire. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. E é sobre isso, é esse jogo que eu vou trazer pra vocês hoje. Eu vou trazer pela primeira vez aqui no canal, então esperem muitas nupícias, me perdoem. Vou trazer Free Fire. Tamo aqui, 6, 5, 4, 3, 2, epa, entrou aqui. Então vamos ver como é que é, né? Eu sei que é o mesmo modo. Vamos abaixar aqui o fone. Opa, foi sem querer que eu apertei. Putz, já comecei, ó. Top. Ó que maneiro, gente. Olha o shortinho dela, gente. Adoro. Beleza. Opa, foi sozinho, eu não apertei nada. Aguentem comigo, tá, galera? Porque é a primeira vez que eu tô jogando, então... Vamos começar a procurar aqui. Beleza. Diferente ali do Fortnite, né? Eu tenho que clicar aqui pra poder pegar. Eu sei disso porque eu vi alguns vídeos antes, tá, galera? Pra não parecer tão ruim. Jogar, jogar. Eu tô jogando pela primeira vez, mas... Beleza. E aí também eu fiz umas modificações aí nos comandos. Eu coloquei a mira pra um lado, enfim. Eu vi isso porque... Ai, 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 meu Deus, vou morrer. Ai, meu Deus, meu Deus, morre, 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 ai, ai, cacete. Ai, meu Deus, é! Sim! Nossa, gente, assim, desculpa. O cara é muito ruim, né? Porque o cara tava bem mais equipado que eu e, gente, como assim? Eu nem vi quantos caíram. Eu acho que foi 40, não sei. Bom, pelo menos eu matei um. Pelo menos eu encontrei alguém, né? Porque no Fortnite, ó, beleza. Pegar aqui um capacetinho pra ficar protegida. Beleza. Pegar aqui vida, que incrível. Vamos bater nossa protezinha aqui, que a gente tá masticada. Eu acho, né? Beleza, tô protegidinha. Que maravilha. Isso aí, tá tudo docentinho. Ai, meu Deus. Houve um disparo. Um disparo, mais disparo. Raquel, cadê ele? Dá zoom, isso. Vai. Ai, meu Deus, isso. Meu Deus, deixa isso. Boa. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Espera. Isso. Maravilha, gente. Que incrível. Por a primeira vez que eu tô jogando, não tá nada mal. Oh, meu Deus. Que isso? Que isso, gente? Que violência. Esse filho da puta, por que ele tá correndo? Que isso? Boa. Caramba. Que susto. Nossa. Nossa. Assim você não me mata. Ai, te peguei. Ha, ha. Te peguei. Beleza. Ó, já temos aqui, ó. Melhora do equipamento. Que loucura, gente. Ó, quem é novo aí no canal, bom, seja muito bem-vindo. É a primeira vez que eu tô jogando. Ha, ha. Vai se acostumando, porque eu sou minha doida mesmo. Eu gosto de cantar enquanto jogo. Ha, ha, ha. Inventar umas músicas aí. Ha, ha. Só não posso fazer que nem eu fiz no Fortnite, né? Quem não viu, eu fiz uma gameplay também de Fortnite aí. É... Opa, isso vamos ser mais cautelosa, né? Faz muito barulho quando a gente corre. Eu... Na primeira partida que eu fiz de mobile Fortnite, eu não só não encontrei ninguém, como eu morri pro gás. Então... Nossa. Tem que dar aquela coçada no nariz. Enquanto a gente pega as coisas aqui. Espero que, pô, pelo menos eu matei três pessoas, né? Beleza. E vocês, galera? Vocês jogam... É... Esse jogo? Vocês jogam Free Fire? Porque, infelizmente, o Fortnite, eu sei que nem todo mundo joga ainda, né? Porque a gente tem o... Não tem ainda aí pro... Pro Android. E a busca por uma alma penada continua, né? Pelo menos... Tivemos muita emoção aí no começo. Agora tá mais parado do que cemitério. Tem coisa legal aqui. Vamos dar uma olhada. Uma granada. Ó, a granada é sempre bem-vinda. Uh, que lindo. Uh, gente. Que incrível. Meu Deus. Uh. Uh. Gente do céu. Que desmédicos, gente. Isso aqui é uma riqueza só. Que loucura. Que incrível. Como é bom achar coisas assim. Eu gosto muito, gente. Gosto muito de procurar, de caçar, de... Opa, peguei aqui isso. A gente não pode deixar a frigideira passar, gente. Pelo amor de Deus. Como é que a gente vai fazer o frango grelhado? Não sei como, não. Como é que a gente vai matar os frangos? Opa. E... Opa, ó, ó. Opa. 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 O escudo passos. O bondo tá com o fone melhorzinho. A verdade... Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. 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 Ai, gente, eu me enrolei. Me enrolei. Ai, meu Deus do céu. Que burra. Corre, corre. Corre, menina. Corre pra sua vida. Corre, meu Deus. Meu Deus, que burra que eu sou. Aff. Fiquei até cansada de falar. Imagina de correr. Uh. Que loucura, gente. Eu me confundi aqui. Me confundi tudo aqui. Nossa, que susto. Por que ele não me matou, gente? Que cara da burro. Não é possível isso. Que loucura. Nossa. Ô, meu Deus. Dá aquela, né? Porque ele pode estar por aqui, né? Passos, passos. Como eu tava falando. Como eu tô com um fone um pouquinho melhor. Mesmo esse fone não sendo um fone de game. É um fone pra escutar música. Já fiz até vídeo nele no canal. Vou deixar o link e passar o card aí. Tô escutando legal. E como eu tô jogando no iPhone, não sei se vocês sabem, mas o iPhone tem, né? A Apple é um pouco chata. Ela não aceita qualquer produto, tipo, que não seja vinculado à Apple. Ela é sempre chata. Então eu tô dando preferência pra jogar e a Beats é da Apple, né? Tô dando preferência pra jogar com produtos... Opa, opa, opa. Ai, meu Deus. Ah, mentira. Nossa, fui ficar falando que nem a tagarela. Morri. Cara, inacreditável. É... Enfim, faz parte, né? Eu acho que eu até fui muito bem aí pra minha primeira partida. Eu tenho noções, obviamente, de FPS, né? Mas, cara, jogar no celular é muito, muito complexo. Ah, e eu quero muito, muito, muito um conselho, uma dica. Enfim, eu quero que vocês me ajudem pra trazer conteúdo novo aqui pro canal. Vocês gostaram desse tipo de vídeo que eu trouxe? Vocês gostam desse tipo de vídeo de jogos de celular? Porque se vocês gostaram, faz o seguinte. Comenta, deixa like, pra eu poder saber e trazer. Porque eu quero trazer um conteúdo diferente pra vocês. E só vocês me ajudando. Tá? É isso. Até o próximo vídeo, meus amores. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto